Cibão! Chama na porta, legal! Chama na brazinha, carne, subiu, cheio Tem velho vem, tem novo Dançando coladinho E nós engolindo cana Que dá gosto, conversinho Barra na cidade, é boa praia Pagode balada Mas vaquejada, vaquejada Galera no interior É diferenciada Mas vaquejada, vaquejada Barra na cidade, é boa praia Pagode balada Mas vaquejada, vaquejada Galera no interior É diferenciada Mas vaquejada Pagode balançar Isso é os marinhos da bizarra, vem bebê Mais um caminhão Chegando no maranhão Com o gado Sábado, tá febrou E hoje nós votar pegado Tá aqui no pé de serra Embaixo do juvazão Fecheiro na brazinha, carne, subiu, cheio Tem velho vem, tem novo Dançando com o ladinho Minas engolindo Cada tirador Esconda-se Barra na cidade, é boa praia Pagode balada Mas vaquejada, vaquejada Galera no interior É diferenciada Mas vaquejada, vaquejada E barra na cidade, é boa praia Pagode balada Mas vaquejada, vaquejada Galera no interior É diferenciada Mas vaquejada, vaquejada Pagode balada Pagode balada E essa manelinha da minha Vá na ver Bora mais um Pagode sucesso Eita, pra comer água Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Contindo de boa Quando eu pedia Vem pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão Só quem sabe vai cantar comigo assim, ó Eu faço a sensação que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Eu bebo e junto Tem assunto da feliz Melhor em língua E a gente só briga Briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu Ontem E sabe nós A quem não sabe O salão Ontem saímos de novo E você emburrada Quem marca o tesouro é elas Tinha um casal do lado Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedia Vem pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu reconheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebo e junto Tem assunto da feliz Melhor em língua E a gente só briga Briga, 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 briga Eu com a sensação Que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Eu reconheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebo e junto Tem assunto da feliz Melhor em língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu E a gente só briga, 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 briga Pegado umas coisas e vem morar na minha vida Potenciada de tudo que eu sei Quero ser o seu amigo Quero ser o seu ombro amigo Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dias que quase caímos E olha nós Nós não somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção A luz Em direção A luz Eita Eita Oh, tribo E salida jogando os olhos Alô 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 Pegado umas coisas e vem morar na minha vida Alô 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 E olha nós, só duas somos humanos Sorrindo, mas também chorando Quero que tudo seja como antes Nossas mãos num beijo volante Em direção à luz Em direção Adão! Não sabe nossa, quem não sabe, sou o Balã E Céus Marinho da Visória, viu, bebê? Bora, mais um sucesso, mais um sucesso Eu nunca pensei que eu fosse encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas eu encontrei alguém pra me amar E além de linda, ela é vaqueira A gente se ama, a gente se beija Nossa praia não tem mais, mas tem areia Agora pra correr, já tem minha batisteira Pra que não nada, porra, tinha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o clave e me derrubou Na banquejada, só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o clave e me derrubou Na banquejada, só dá eu e você Eu e você, eu e você Eu nunca pensei que eu fosse encontrar O amor da minha vida aqui na bagaceira Mas eu encontrei alguém pra me amar E além de linda, ela é vaqueira A gente se ama, a gente se beija Nossa praia não tem mais Mas sem areia, agora pra correr Já tem minha batisteira Pra que não nada, porra, tinha dupla perfeita Essa morena me encantou Derrubou o clave e me derrubou Na banquejada, só dá eu e você Eu e você, eu e você Essa morena me encantou Derrubou o clave e me derrubou Na banquejada, só dá eu e você Ele e você, eu e você Olha a pesadinha de fé Eu sabe pra quem eu já me salvava Enquanto eu pago na conta do quarto Você vai secando seu cabelo manhando Logo em seguida a gente vai sentindo o cor E você deixou secar O celular na mão e um olhar de arrependida Só no contato, amor Por um, doze, mensagem E cinco ligações perdidas E antes de descer com velho no cheiro E olha no pescoço, vê se não tem nem no rosto E me pergunta se vim com duvete Me dá um vento, a louva, a ver E sai da minha vida, canta, não me temer Eu tô no pássaro, louco, 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 louco Eu tô no pássaro, louco, 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 louco Coração, mas de novo no áudio, eu fui vindo por som Mas transar com alguém, Deus, alguém não pode ter ciúme Eu tô no pássaro, louco, 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 louco Coração, mas de novo no áudio, eu fui vindo por som Coração, mas transar com alguém, Deus, alguém não pode ter ciúmes Não vai ter ciúmes E antes de descer com velho no cheiro E olha no pescoço, vê se não tem nem no rosto E me pergunta se vim com duvete E não veja, fala bem E sai da minha vida, canta, não me temer Eu tô no pássaro, louco, louco, louco Ela me tocou como o outro Coração, mas de novo no áudio, eu fui vindo por som Mas transar com alguém, Deus, alguém não pode ter ciúmes Eu tô no pássaro, louco, 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 ela lutou como o outro Coração, mas de novo no áudio, eu fui vindo por som Mas transar com alguém, Deus, alguém não pode ter ciúmes Eu não vou ter ciúmes Não vai ter ciúmes Tu promete que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você foi, eu vou Eu bem quando chegava e veja, fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a camina na vida e diz que vai subir O meu fim nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que eu não tentei Às vezes acorda interessada, às vezes parada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei mais de brilhada, só pra lutar foda Quando se sai de casa eu fico sem dormir Quando lembrar as três da primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Mas tem de companheira, adora e vermelha É melhor só quem eu tentou pra você que já quer Isso é glória, adora e vermelha Isso é glória, adora e vermelha Eu bem quando chegava e veja, fiz as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a camina na vida e diz que vai subir O meu fim nada quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tentei Às vezes acorda interessada, às vezes parada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei mais de brilhada, só pra lutar foda Preta, quando lembrar as três da primeira gaveta Tem nossa foto em todo canto do nosso planeta Mas tem de companheira, tanto neveira e leite Vermelha, sangue e arrependa, você que já quer Isso é a sorelhinha da visão da vez E sai de nós que nos avisa na lança Bora mais um! Bora bebê, bora bebê! Você tem que estar juntamente a lara, bora lá! Tô tomando do valor E que o nosso amor Era pra dia de mar E não era só pai lá Mas não tem ninguém E não quer nosso bem E vai perder E por nós dois não ter Eu e você encontra o mundo Eu e você encontra o mundo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Eu e você brilhar sempre é só eu e tu Falando na boca do mundo E a mão na boca do mundo E a mão na terra do mundo Eu e você encontra o mundo E a mão na terra do 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 mundo E com nós eu vou te ver Eu e você compro o mundo Eu emprego tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente constou Eu que vá sempre é só eu e tu Calando na boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente constou Eu que vá sempre é só eu e tu Calando na boca do mundo E olha onde a gente chegou Ai, bebê E você me doza quem não sabe o seu valor Mais um, mais um, mais um Oh, tribo E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E você tá na pandora Tirando meia hora Da caramba se vejou Passa-me no poça Que sabe quem gostou Tá de cozer Mas o problema é que Essa molina da polina Desistou em meu coração Como um segundo Até fazes repensaram Meu lema de 599,99% Que vai da bunda Diz que não vai ser só um esquema Que com ela eu me lembro E eu tô querendo tudo E lembra que já tirou Não deu som Não é razão Pensa que não Mas o coração tá tudo Eu lembro Essa era feia Mas tô te pedindo a erros Nós já só me dão um beijo Você me quer o mais Ela chegou de jeito E se não figurou Inteiro Vê se meu psicológico Agora o que tu faz E ela vem toda na frente O senhor da vandona Tirando bem a hora Da cara Daz um beijoso Passa-me no poça Que sabe quem gostou Tá de cozer Mas o problema é que Essa molina da polina Desistou em meu coração Tô com circuito Até fazes repensaram Problemas de 119,99% E vagabundo Diz que não acessa Um esquema de com ela Eu lembro E eu tô querendo tudo Tá tirando o meu sono Não é razão Pensa que não Mas o coração tá surto Eu lembro Essa era feia Mas tô te pedindo a erros Mas é só me dar um beijo Quando cedo Eu quero mais Ela chegou de jeito Configurou o inteiro E se lembra Se coloca Agora o que tu faz E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E nada de arendo Eu só quero ter bem Pra ser feliz E mais ninguém E quando fico só Sem o meu chão Eu sofro se ela não vem Eu fico feito um pareto Com louco apaixonado Se do meu lado Eu tenho ela Nunca adianta o dia Dança a farra Todo dia Se minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou Me dominou E não me sou de ver A paixão da Deus Quero fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de vergonhação Eu só quero ser feliz 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 E nada de arém Eu só quero beber Prazer, beleza e mais dinheiro E quando eu fico só Sem o meu chão Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu fico louco, apaixonado Se do meu lado não tem um erro Do que adianta o dia Festa parra todo dia E minha felicidade é ela Ela é meu amor Me dominou, me conquistou de vez Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com o meu chão Isso é adorante, adorante, adorante Eu sei ser humano no mundo que posso Considerar a dor que eu tô sem medo Tudo que eu faço é você Olhando os teus olhos, um sorriso lindo Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Quem sabe o senhor? Arruma a bola e me moramos Arruma a bola Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a bola e me moramos Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Isso é adorante, adorante Eu sei ser humano no mundo que posso Considerar a dor que eu tô sem medo Tudo que eu faço é você Olhando os teus olhos, um sorriso lindo Saudades de você Saudades de você Saudades de você Eu vou morrer de bebê Eu vou morrer de bebê Arruma a bola e me moramos Arruma a bola e me moramos Arruma a bola Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a bola e me moramos Arruma a bola e me moramos Esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu E se amareia na vida Vai jogar, vai jogar Vai, vai balançar O malvinha malvada quer ir lá pra caçar Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria, não dispenso não Poder ir sem roupa e sem coração Vai ficar de pé na bomba Depois que eu me pegar e se mandar me agar Vai ficar de pé na bomba É o antiguinho, essa babá da sua paixão Vai ficar de pé na bomba Depois que eu me pegar e se mandar me agar Vai ficar de pé na bomba É o antiguinho, essa babá da sua paixão E ela vai jogar De ladinho, de frente, de encosta Ela vai jogar De ladinho, de frente, de encosta Ela vai jogar O malvinha malvada quer ir lá pra caçar Fazer os proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria, não dispenso não Poder ir sem roupa e sem coração Vai ficar de pé na bomba Depois que eu me pegar e se mandar me agar Vai ficar de pé na bomba É o antiguinho, essa babá da sua paixão Vai ficar de pé na bomba Depois que eu me pegar e se mandar me agar Tu vai ficar de pé na bomba É o antiguinho, essa babá da sua paixão E ela vai jogar De ladinho, de frente, de encosta Ela vai jogar De ladinho, de frente, de encosta Ela vai jogar Bora, passarinho! Para a vida, pai Bora, vai, passarinho! Ô, sim! Ô, sim! Bora, vem, vem, bora da dança! Vai, passarinho lá! O jogo, papá! Uh! Mas ouvi Era ele, meu, meu, meu E não tava escondido Já não sei quem vinha lá Uh! Se eu disser que não peguei ninguém Se eu disser que me sofrá, bebê Se eu disser que no M Quando eu me enxergo, falo em você E nada que ele serve Pra me convencer Eu posso estar no M Enxerrado Um dia do dia Me enxergar Pra me enxergar Pra me enxergar A noite inteira Mas eu sou fiel Até na bagaceira Eu posso estar no M Enxerrado Pra me enxergar Pra me enxergar A noite inteira A noite inteira Mas eu sou fiel Até na bagaceira E marca E por maisure E seus orelhos � E vazou o fim Sem Era ele Nãoicide E não tá me escondindo, já vim ver que ele ia lá Se eu sei que não peguei ninguém, se eu sei que isso tá me ver Se eu sei que não vai me encontrar, me derrubando em você E na hora que ele sai, pode convencer Eu posso estar no ambiente errado O dia do dia eu fiz um safado Várias em querendo a noite inteira Mas eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Várias em querendo a noite inteira Muito bem, muito bem Mais um Chegou o final de semana, chegou a cinco semanas E na semana tem, nós vamos far um bolão Brancos e casca de bala Eu encasso de bala, eu encasso de bala Vai toqueira, vaquejada, vai toqueira, vaquejada Eu encasso de bala, eu encasso de bala Vai toqueira, vaquejada, vai toqueira, vaquejada Eita, já apareceu até mais uma criatura aqui Sua filha? Eita, parabéns, bebê, bem sucesso Bora mais uma vez, bora mais uma vez E final de semana tem, nós vamos far um bolão Eu encasso de bala, derrubar o bolochão E final de semana tem, nós vamos far um bolão Eu encasso de bala, derrubar o bolochão Vai rolar muita cachaça e eu parei não ligado Ficou horas da manhã e nós voltando Pegada, vaquejada, vai toqueira, vai toqueira, vai toqueira Só dá eu e meu parceiro é que você agora vem Eu encasso de bala, eu encasso de bala Vai toqueira, vaquejada, vai toqueira, vai toqueira, vai toqueira Eu encasso de bala, eu encasso de bala Vai toqueira, vai toqueira, vai toqueira, vai toqueira, vai toqueira Eita, amiguinada Coisa boa